E olha gente, tô chegando pra te contar quem venceu a prova do líder, galera, pois é, rolou aí a terceira prova do líder e quem acabou levando a melhor, gente, foi o Gustavo, galera, pois é, e aí, já vou adiantando, olha só quem levou pro VIP, hein, a Key, o Fred Nicasio, o Christian, Gabriel Santana, o Cesar Black e a Marvila, essa galera tá no VIP e o restante tá todo mundo na xepa, né gente, a prova era o seguinte, tinha que ter ali agilidade e também equilíbrio, pessoal, era um circuito que eles tinham que seguir ali, Olha só, teve gente que caiu, a Sara, a Key, acabou caindo, o Fred desimpedidos e aí a Domitila também chegou até machucar o pé, gente, recebeu atendimento médico ali a Domitila, olha a Domitila, olha só as imagens aqui, nesse momento aí que passou aqui do Gustavo, gente, porque foi o seguinte, primeiro quem fez um tempo muito bom foi o cara de sapato, depois o Gustavo, só que o Gustavo foi desclassificado, né, o Tadeu havia dito que nesse momento o Gustavo colocou a pontinha do pé ali no chão verde, né, saindo do percurso, Não poderia, e aí depois veio o Christian e fez um tempo melhor ali do que o do cara de sapato, mas no final de tudo, gente, o Tadeu apareceu e falou que eles reviram lá, né, o Gustavo foi desclassificado, mas eles reviram que o Gustavo não foi desclassificado, gente, porque assim, eles deram um zoom na imagem e eles constataram que na verdade a pontinha do pé do Gustavo não tocou no chão, gente, então o Gustavo, ele foi ali proclamado, né, o novo líder, galera. O Christian ficou com aquela cara e tal, mas teve o fair play, né, como o próprio Tadeu falou, abraçou e parabenizou ali o Gustavo. Então é isso, gente, o Gustavo é o novo líder da semana, igual eu falei ali, olha, aqui é o momento que o Tadeu foi ali, ó, aqui é a situação do pé, gente, estavam falando que o pé dele tocou ali no chão, mas não tocou, galera. Eles viram lá, né, deram um zoom e tal, e aí foi constatado que não tocou no chão, então o Gustavo, ele foi proclamado ali o novo líder. Quem tá no VIP, igual eu comentei com vocês aqui no comecinho do vídeo, é Fred Nicasio, a Key, o Christian, o Gabriel, o ator, né, o César Black e também a Marvel, gente. Vocês que gostaram aí do Gustavo ter ganho, deixa o like no vídeo que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom, gente? Lembrando também que a Domitila caiu ali, a Key, o Fred desimpedidos, a Domitila, a Sara, mas a Domitila acabou machucando ali a perna, né, saiu ali com a ajuda da Key e tal, foi levada pra uma ambulância, recebeu o atendimento e voltou pro BBB com dor na perna, colocou gelo, aquela coisa toda, e aí acabou tendo esse problema aí, né, não ganhou o líder e ainda o Gustavo esqueceu de colocá-la no VIP, gente. Olha só, que azarada, hein? Até o próximo vídeo!